Saudações a todas e todos. Umas breves palavras para falar de duas causas que são muito importantes para o Bloco de Esquerda e para deixar um recado. Em primeiro lugar, estas causas de que vou falar são contemporâneas da nossa formação, do nosso desenvolvimento político, de todo o espaço que o Bloco de Esquerda veio a ocupar no Parlamento, nas ruas. A primeira delas é a do combate à precariedade. Um dos nossos primeiros cartazes dizia vidas precárias. Não. As vidas precárias, a precariedade laboral, outras formas de precariedade na sociedade. Essa precariedade nós combatemos-a. Em 2002, o Bloco de Esquerda conseguiu aprovar uma lei que reduzia a duração máxima de contratos a prazo para um ano. Era o segundo governo de Guterres. Logo a seguir, Durão Barroso alterou essa lei para três anos, podendo ser prolongada até seis anos os contratos a prazo. Foi o Código Bagão Félix. Há pouco tempo conseguiu-se reduzir para dois anos. Ainda não se chegou àquele um único ano que o Bloco de Esquerda tinha feito aprovar em 2002. E outras iniciativas, iniciativa legislativa, movimentos sociais que o Bloco animou e compartilhou, que levaram à limitação dos falsos recibos verdes. Ainda mais recentemente, iniciativas legislativas por causa do abuso laboral, que são as plataformas, ao longo dos anos, sempre marcámos, sempre pautámos a nossa ação nesse combate à precariedade. E há precariedade habitacional, há liberalização das rendas, há precariedade de serviços públicos. Sim, fim às vidas precárias. Porque a precariedade social, a precariedade daqueles que estão na escala mais baixa da sociedade, é aquilo que quer o capital, quer esmagar, quer aproveitar a precariedade, não só para aumentar a sua taxa de lucro, mas também para dividir, para enfraquecer, para intimidar, para coagir, todos aqueles que lhe sofrem os efeitos. Sim, nós estamos do lado dos precários, nós estamos do lado das precárias, nós queremos combater a precariedade para mudar de vida. Há muitos anos que o fazemos, é isso que vamos continuar a fazer. Votar no Bloco de Esquerda é votar na luta contra a precariedade, é criar outras condições, cidadania política em Portugal. Uma outra causa importantíssima é a de lutar por uma outra Europa. Nós, inicialmente, no Bloco de Esquerda, quando o formámos, dissemos logo, outra Europa é possível. Fizemos também cartazes com isso e temos vindo a desenvolver uma intervenção política muito frequente, assídua, consistente sobre a nossa visão da Europa. Hoje, combatemos dois monstros na Europa. Um é o Pacto das Migrações e toda a política que leva à Europa Fortaleza, ao fuchamento da Europa e ao aumento e reforço da extrema direita contra os imigrantes pela expulsão dos refugiados. É essa Europa da extrema direita que nós combatemos e que está ali no Pacto das Migrações. Temos que alterar essas leis, temos que alterar esses tratados. Outro monstro na Europa é o Tratado Orçamental, que nos abriga a políticas restritivas do ponto de vista do investimento público, que nos têm vindo a prejudicar seriamente ao longo dos anos. E hoje, com reforçada preocupação, porque nós sabemos que estamos no meio de uma crise climática terrível e que essa crise climática precisa de um fortíssimo investimento público para que tenhamos uma transição energética justa, socialmente justa, em que é preciso um fortíssimo investimento público, muito para além dos PRRs, para que isso venha a ser possível em toda a Europa e também no nosso país. Há um mundo de coisas a fazer que precisa de investimento público. Não é o mercado que vai fazer a transição energética. Não são as companhias e as multinacionais interessadas no lucro da economia do carbono que vão fazer a transição energética. É preciso um fortíssimo, extraordinário investimento público, que muitos calculam que seja ao nível daquilo que foi a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. É uma dimensão enorme. Não pode ser com as prédicas liberais, não pode ser com as cartilhas liberais que informa o Tratado Orçamental que se pode fazer esse pacote fortíssimo de investimento público para garantir uma transição energética e uma transição justa. Esta causa, acho que temos que a abraçar cada vez mais. Europa, outra Europa. Sim, outra Europa é possível. Continuamos a manter esse objetivo, mantemos essa esperança, mantemos essa forma de estar com as trabalhadoras, com os trabalhadores, com toda a cidadania política deste país e dos outros países da Europa, dessa Europa onde estamos e que não podemos ser sujeitados nem à periferia, nem a um conjunto de regras que levam ao subdesenvolvimento relativo do nosso país. Não, não queremos isso. Deixo... Deixo um recado... Deixo um recado... aos eleitores de esquerda, a todos aqueles que nos ouvem propor justamente que temos uma proposta de maioria política para respostas sociais. Temos essa proposta para que ela venha a ser uma realidade depois das eleições de 10 de março. E temos a dar essa garantia aos eleitores de esquerda. Tivemos a flexibilidade, temos a capacidade de fazer essa proposta. De igual modo, temos a independência política, temos a firmeza necessária para essas conversações e para essas negociações. Sim, se fomos nós, nós, Bloco de Esquerda, soubemos dizer sim a António Costa e soubemos dizer não a António Costa. Soubemos dizer sim e soubemos dizer não. E fomos incompreendidos quer quando dissermos sim quer quando dissermos não. E pagámos duras penas, duríssimas penas por esses atos e por essas decisões. Mas somos nós, inteiros, que estaremos com toda a firmeza nessas negociações em todo o tipo de compromissos que venham a ser necessários para atacar os problemas essenciais da habitação, da saúde, da educação, da precariedade, de uma outra voz na Europa. Estamos aqui, estamos juntas, estamos juntos. A liberdade está a passar por aqui, dissemos sempre, mas diremos mais qualquer coisa. O futuro faz-se à esquerda. e contra todas as ondas populistas será a esquerda que vencerá. ar. Es Hot 3 puede ver, é skype, é skype, é skype! agosto e r possuído,